Quando o homem começou a criar gado e a cultivar cereais, teve necessidade de os guardar. E como havia necessidade de os guardar, havia também o perigo das outras tribos o tentarem roubar. Por isso, as primeiras aldeias, quando surgem, têm que se fortificar. A regra geral era assim, nos paliçadas em madeira, não havia muito trabalho de pedra, mas era uma das maneiras que as pessoas tinham de guardar os seus mantimentos e de se protegerem a elas próprias. Este é o início. Aqui é o exemplo de uma aldeia celta. Os celtas eram um povo muito guerreiro, mas muitas das vezes, para viverem em paz, tinham que ter estes tipos de proteção. Aqui outro exemplo, estão a ver como eram as aldeias celtas. Rodeadas por grandes paliçadas, em madeira. Aqui vamos ver outra aldeia que vocês devem conhecer. Que aldeia é esta? O Asterix é a aldeia gauleza. A terrível aldeia gauleza, que nunca foi conquistada pelo César, que aparece nos livros. Estão a ver? Muitas dessas aldeias era assim que viviam, porque as tribos estavam todas separadas e tinham que se proteger elas próprias. Por isso, as aldeias, vilas e as cidades maiores, que vamos ver, tinham que se proteger desta maneira. E aqui, a grande cidade gauleza, no centro da França, que era a cidade dos Parísios, uma tribo que era os Parísios. E que dá origem, hoje, ao nome de Paris, à cidade no centro da França, que é a capital dos franceses. E começa assim, numa pequena ilha, toda fortificada à volta, e era lá que viviam as tribos dos Parísios. Depois, às tardes, aparece outro povo, aquele povo que falávamos, do César, que traz um conceito novo, que é os castelos primitivos. Ou seja, as legiões romanas, sabe que os romanos tinham umas legiões, que eram soldados, profissionais, bem treinados. E quando ocupavam um país, ocupavam uma região, construíam isto, que é uma castra, que dá origem, depois, ao nome de Castelo. E é assim que surgem os primeiros castelos, em madeira, depois já em pedra, e vão aumentando, aumentando, à medida que os romanos também vão se estabelecendo nos territórios. Conhece este castelo? Castelo de Óbidos. Pronto, o castelo de Óbidos é muito diferente dos castelos cristãos do Norte. Porquê? Porque, basicamente, tem uma forma quadrangular, é um quadrado. Só que o terreno não lhe permitiu fazer uma forma clássica quadrada, por isso tiveram que criar uma forma trapezoidal. Mas, basicamente, a planta é quadrada. E nós sabemos que os castelos árabes tinham todos este tipo de planta, nesta altura. Era um bocadinho mais baixo. Um dia que vocês forem lá ver, se estiverem neste ângulo, conseguem ver ainda a antiga muralha, antigas ameias, aqui mais ou menos a passar nesta linha, era muito mais baixo. E não tinha estas torres todas. Tinha estas torres redondas, provavelmente aqui também. E sempre à volta, espaçadas a um tiro de flecha, estão os chamados cobelos, ou as torres redondas. Que eram um bocado difíceis de construir. Os árabes sabiam construir, os cristãos do Norte não construíam muito torres redondas. Depois, outra característica, é que não tem a tal torre central. Esta torre grande, torre de homenagem, construída no século XV, um bocadinho já na altura do rei Dom Fernando, é posta ao lado do castelo. Um gostadinho ao castelo, mas posta ao lado, e não dentro do castelo. Até eu chamo-se, da Esmeralda, sou Moura, e venho de Óbidos. Vocês conhecem Óbidos? Sim! Já visitaram o castelo? Sim! Muito bem. Vou falar só um pouco sobre os mojos. Estiveram aqui em Portugal até mais ou menos no século XII. Os árabes têm hábitos muito diferentes, até mesmo a religião. O que é que vocês acham? Acham que eles são cristãos? Não! Acreditam sim num deus, que é Mahomet, que é um profeta. Falam o profeta? Sim! Não, 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 não. Outra coisa, comem carne porco? Não! Não comem carne porco. Eles comem nos tapetes, sentados às vezes no chão, assim como mais ou menos como eu estou, num tapete, num almofado, não comem carne porco. Comem com a mão direita, escrevam da direita para a esquerda, e a religião deles é muito diferente da nossa. Então é assim. O que é que vocês acham? Como é que vocês chamam isto? Ah, dá lá! Um soplo. Ah, dá lá! Outra coisa que eu também trago, que são, o que é isto? O que é que vocês acham que é isto? Como eles não bebem vinho, não é permitido beber em vinho, eles introduziram na nossa gastronomia certas coisas que nós não tínhamos hábitos. Quem que a vivia antes eram os visigodos. E eles introduziram, por exemplo, isto, que é, eles cultivavam, eles eram muito inteligentes na agricultura. Nós, atualmente, a maior parte da nossa agricultura, nós utilizamos, eles estamos a utilizar o que eles nos deixaram. Por exemplo, as passas, eles cultivavam-se as vinhas e, em vez de beberem, eles secavam e comiam. Isto era um acompanhamento para todas as refeições. Isto aqui. Grão. 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 É? Como é que se diz em arroz e armo? Vamos armo e isto. Isto. Isto aqui. Areias finas. Nós chamamos? Sal. É doce. É doce. Sucar. 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 Porque eles também introduziram a doce areia que nós temos hoje. Açúcar. Sucar. Outra coisa que nós não tínhamos também na nossa penílula e que introduziram foram os citrinos. Onde é que se cultiva mais laranja que está em Portugal? A? Algarve. Muito bem. Então digam-me lá mais nomes que vocês conhecem aqui à volta. Que começa por Al. Alisbarota. Algarve. 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 Obrigado.